Esse é um problema que é recorrente, mas mesmo com as orientações, assim como nós falamos no primeiro bloco, os casos ainda continuam aumentando. Na verdade, nós tivemos o triplo de casos de dengue em todo o Brasil. Franca também nós tivemos aí um aumento de casos e as mortes também, por consequência também, elas acompanham, infelizmente, esse crescimento. E agora, com essa época de chuvas, os alertas, tem a campanha nacional que está sendo realizada para orientar, porque, assim, a orientação todo mundo já sabe, para combater a dengue é só não deixar a água parada. Tem a reportagem completa, joga na tela, vamos ver no JR23. Esse número de casos de dengue é quase três vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Além disso, foram mais de 900 mortes por dengue confirmadas só esse ano. E aqui, na cidade de São Paulo, são 11.357 casos de dengue. É o maior número registrado desde 2019. Mas a situação é mais grave ainda em outras cidades, principalmente na região centro-oeste, Brasília, Goiânia e a parecida de Goiânia que registraram o maior número de casos prováveis este ano. Por isso, o Ministério da Saúde lançou, na última semana, uma campanha que diz todo dia é dia de combater um mosquito. E é sempre bom reforçar cuidados que a gente também deve ter com a água parada, né? Ficar de olho naquele vazinho de planta que tem um pratinho embaixo. Sempre trocar pneu velho, ficar atento. E também, sempre ficar atento também aos sintomas da dengue. Dores de cabeça, dores no corpo, febre. Se alguém sentisse os sintomas, tem que procurar imediatamente um médico. Pois é, todo dia você não pode esquecer. Tem que combater a dengue. Não pode deixar a água parada ali, nem uma tampinha, que realmente acaba favorecendo para a proliferação do mosquito. Devemos.